Rapaziada, no meio do absoluto nada, no meio de uma quinta-feira, entre o evento do Silent Hill e do Resident Evil, simplesmente a Square lança o trailer novo do Final Fantasy XVI. Eu tô achando que os rumores de que o trailer iria aparecer no State of Play, mas a Sony tá tão ocupadinha chorando pelo Call of Duty, que teve que adiar esse PlayStation Showcase, são reais. Porque, cara, foi muito sem cerimônia nenhuma, do nada, toma aí o trailer do novo Final Fantasy. Então, vamos ver aqui o trailer junto com vocês, eu não assisti ainda, vamos ter as nossas impressões iniciais e comentar um pouquinho sobre o que eu tô achando. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 inscritos, mas pra chegar lá só se inscrever aí abaixo, pra fazer parte do clã, rumo a sua jornada, aí você me, eu conto com vocês, hein, bora nessa. Fala, galera, aqui é o KK, e vamos dar uma assistida nesse trailer aí, que felizmente, pô, a equipe deu tida para o trailer em 4K, né, Númulo? Aprende aí. Vamos ver aqui, o trailer chama Ambition, ou Ambição. Legendas em português, vamos lá. Aprende aí, vamos lá. O HWAM? Vamos lá. É, esse lugar é muito bonito, né? Que tinha vazado aquela arte, o outro é muito bom, né? Quem que tá aí? Não era o Clive e não era o pai do Clive, hein? Todo mundo é roupa. Um outro personagem que tem um cabelo parecido com os Trunks. Cara, oh, mudou bastante o gráfico aí dessa parte, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa fase de transição entre a forma de ar e quando eles é legal, né? E aí? 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 Ah, não. E aí? 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 não é escrito, que a gente vai fazer uma analisezinha destrinchando as coisas que a gente pôde perceber aqui desse novo trailer e tem bastante parada pra gente ver. Só de cara ali a gente vê não só a mudança gráfica do jogo, uma evolução na verdade, do jogo em comparação ao primeiro trailer, algumas cenas são, é a mesma cena ali sendo mostrada, como a gente também viu algumas coisas, por exemplo, aquela pessoa que tava ali que a gente achava que poderia ser um interesse romântico que não é o Clive, e não é o pai do Clive, a terceira pessoa que tem um cabelo preto parecido, né? Então quebrou um pouco algumas teorias de que algumas pessoas poderiam fazer da relação do Clive com alguns outros personagens, então tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso. Deu uma mais detalhada nas ações que a gente tinha visto um pouco somente pelo site, mas aqui aparece também que teve uma... apareceu uns icons de cada um e os dominantes também. Então, mano, gostei do trailer, mas eu sinto... foi um trailer longo, né? Quatro minutos e pouco, mas eu sinto que a gente tem que parar e dar uma digerida melhor ainda aqui. Mas deixei aí nos comentários o que vocês acharam aí do trailer. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí o que você achou do trailer. Deixou você mais hypado para o Final Fantasy XVI? Não, mesma coisa. Não te convenceu ainda? Deixa abaixo suas opiniões nos comentários. Molecada, se quiser dar uma ajuda aqui para o canal, considera assinar o nosso PicPay que está na descrição. Assinamos para estar ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independentemente só para produzir conteúdo aqui para vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada considera assinar a nossa vaquinha para RTX 3080. Agora que a gente está aqui, 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC para vocês é uma tarefa bem puxada para a nossa placa. Então, se quiser dar uma ajuda, o link está na descrição. Junto com a nossa arrecadação para o Critical Awards, nossa super collab de final de ano. Estou pensando em fazer aqui uma coisa muito maneira aqui para vocês. Mas se quiser dar uma ajuda, o link vai estar aí abaixo na descrição também, beleza, rapaziada? Ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais. Ficando por aqui. Legenda por Fábio